Tá chegando dois acrocantossauros ali no canto, ó Eu acho que eles estão vindo beber água Tá um giganotossauro aqui Ih, rapaz, nossa Passou um ave aqui atrás da gente, tô me assustando Ó os acros ali, ó Tô tentando manter a distância do giga que acabou deitando Tá bem de boa o giga ali agora, bem calmo Opa, já tomei água Vamos dar a volta Não quero mostrar muita hostilidade Ô, não chega muito perto, já vou ameaçar Mas eu esteja louco Brinks, brinks, brinks Tá todo mundo meio que em silêncio, né Ó, os acros foram embora agora E aquele giga ali tá Tá utilizando o faro dele Fica aí, giga Não quero confusão, tô bem de boa Por enquanto tá tudo tranquilo Só tava tomando minha água ali, tranquilo Na manha Ih, já deu um grito ali, ó Eita, nossa Deu medo agora Tá chamando outros giganotossauros Por favor, não acompanha Eu sou um herbívoro agressivo, olha só Ó o que acontece Ah não, ele foi atrás do ava ali Será que vai pegar o ava? Não Ah, ele tá descendo pros jazers Será que tem outro giga aqui? Caraca, pra ele tá correndo naquela velocidade desesperadamente Deve ter algum giga ali Não, Deus, por favor, não Tá, os acros não tão seguindo De boa então Pra onde ele tá indo, velho? Não tem nada Hoje ele tá correndo lá Loucaço Tá indo pra onde, cara? Ó, acho que ele ficou cansado agora Mas ele tá gritando Certeza que é pra chamar a atenção de outros giganotossauros, clara É mesmo, é? Olha lá ele agora, ó Já tá bem longe Tem uma paradinha ali Ele tá gritando, tá chamando E esse ava parece que tá me seguindo É sério, ava? Manda amizade aqui pro ava Vamos ver Ó, parou ali, ó Tá, eu vou tentar seguir aquele giga lá É provável que eu não consiga, óbvio Até porque ele tá distante E também ele é muito mais rápido que eu Olha, eu sou um tanque da guerra aqui Ih, rapaz, tá vindo mais acros ali, ó Essa não São três acros agora Essa não Ih, era só dois antes O ava tá vindo correndo, ó Tá com tudo Tá juntinho aqui de mim, olha só Por favor, não me ataquem, Akrus Eu tenho muito que viver ainda Sou um jovem Anki Em busca de uma fêmea Em busca de família É verdade Ai, por favor, tenha piedade Vamos acelerar os passos aqui Vamos dar uma corridinha de leves Uma corridinha com quem não quer nada Só tá de boa O ava tá correndo do meu lado aqui Desesperado Relaxa Eu defendo Eu protejo a gente Fica tranquilo Capaz, galera Não consigo nem me defender sozinho Tá, eles estão seguindo Estão seguindo, ó Ai, estão vindo atrás de mim, velho Não desistem Por favor, piedade Piedade Eu sou um simples Anki Se bem que eles são Akrus pequenos também De repente a gente tem alguma chance De repente a gente tem alguma chance Violência não leva a nada É mais ou menos Amigo, ó Amigo, ó Amigo, ó Amigo, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ih, rapaz, o Jiga lá Socorro, o Jiga Me salva Eles me cercaram, velho Na moral Amigo, aqui, ó Ó, amigo, ó Isso Aqui, ó Ai, caralho Não, por favor Eu ataque sem querer, velho Eu ataque sem querer Eu acho que eles estão atrás do Ava Será? Eu não sei Eu tô cercado Ó, o Ava saiu correndo agora Por favor Ai, tô bugado na árvore Ai, estão saindo Eu acho Amigo, aqui, ó Ó Amizadezinha Tá, eles saíram pra lá Beleza, eu vou subir Bora, 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 bora Vamos voltar aqui Da onde a gente veio Tentar nos afastar Alguns momentos depois Aí, ó Perfeito Conseguimos Muito bom Vou tentar ficar escondido Atrás dessas árvores aqui E torcer pra que eles não achem mais a gente Olha só Tem um Puerta e um Espino Andando juntos É que Puerta, ele é bem de boas, né Os Saurópodes, eles são Bem suaves Sou bem na deles Claro que se atacar eles Eles vão se defender, obviamente Mas eles são bem tranquilos Tá, tem ali uns Ah, os Acros caçaram, velho O Ava Tadinho dele Ih, rapaz, tá rolando treta lá O Dilophosaurus tá atacando o Espino, velho Deixa eu me aproximar aqui Até porque eu já tô ficando com fome e com sede Eu falei que não ia voltar aqui Ah, porque a gente ia tentar seguir o Giga Mas o final não deu em nada Nem deu pra seguir o Giga Você tá falando sério? Vou voltar aqui e tomar água O bom é que, tipo, aqui tem comida e água Então é tranquilo Não tem porque a gente se preocupar tanto Infelizmente a gente não vai conseguir encontrar outro Anki aqui Até porque Né, sei lá Não é um lugar que os Anki gostariam de ficar, eu acho Não sei Eu também não vi nenhum outro herbívoro além do Portasauro agora E do Ava, né, claro Mas Ava tem em toda parte Então eu duvido muito a gente encontrar algum Anquilosauro aqui Infelizmente a gente vai ter que ficar sozinho Mandar amizade pro nosso amigo Ó, e aí? Acho que ele me viu agora Aí, mandou amizade Aê, olha só Isso aqui tá me lembrando Eu quero ver alguém pegar a referência Um Anquilosauro e um Sauropode Quero ver pegar essa referência agora Eu entendi a referência Vou dar uma chance, véi É um filme animado Enfim Vamos pegar nossa comida aqui na frente Que eu sei que tem Porque eu passei por ela quando tava correndo Deixa eu ver Acho que é por aqui, ó Ali, ó Sabia que tinha visto Muito bom Mandar uma coidinha de leve Os Acros estão ali ainda Não sei se estão me procurando Mas eu acho que não Se eles caçaram o Ava Ceratops Ele já tem comida Então não tem por que pegar a gente Aqui o Sauropode tá vindo? Tá vindo Beleza Tranquilaço Agora a gente só devora Essa planta que já era Aí, vamos comer Claro que eu vou deixar um pouquinho Pro nosso amigo Sauropode E os Acros estão retornando pra cá Pô, cara De novo E peraí Vocês estavam em maior número? Tinha três? Agora só tem dois? Será que um deles foi eliminado Pelo Gigalotossauro? Será que teve duelo? Eu vou ameaçar de novo Caraca, tão cercando a gente E aí, Saurau O que a gente faz? Eu sei lá Vai pra luta mesmo? Tô contigo aqui, irmão Vamos lutar raptores Ih, rapaz Cadê aquele espino? Cadê aquele espino que tava aqui? Sumiu, cara O espino Sumiu Sai, bicho Vai tomar rabada do perto aí Tô sendo cercado Socorro Oi, tô mais perto agora Eita, nossa Portinha me salva Socorro Ó, tão ali, ó Ah, vão vir? Então vem Quer brincar? Então vem brincar Vem brincar então vocês dois aí, ó Toma 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 Ficou meio machucado? Ficou machucadinho? Caraca, olha o cara Ficou super machucado, velho Nossa rabada é letal, velho Duas rabadinhas aí Eu já te deixo Em coma, meu amigo Ó, deu duas rabadas Os caras nem O cara me deu uma mordida, né Ainda Ó, acho que vão deixar Ih, tá bem machucado o outro ali Sai daqui, cara Sai daqui Será que eles querem pegar o Saurópode? Não, é eu, eu É eu mesmo Eles querem... Aí, ó Toma Aí, acertei? Acertei Beleza Perfeito Ó o outro vindo Vem lutar comigo aqui no meio das árvores Vem Quero ver se vocês são poderosos assim Tá, vamos descer mais pra cá Calma, eu não posso ficar correndo também Vou ficar meio que parado aqui Porque se eu correr mais Eu vou ficar machucado, né Muito Ó, toma Aí, ó Beleza Calma, calma Tamo bem Tamo bem Aí, ó Toma, toma Aí Caraca, velho Acertei mais algumas nele Toma, acertei? Acho que sim Acho que pegou Beleza Estão machucados Tá Difícil Muito difícil O bicho aqui do lado Ó o acro ali, velho Ó o acro ali Toma, acertei Acertei Só que eu acho que ele errou a mordida Ele tá bem ferido Só que eles estão sangrando Eu não sei se a gente dá sangramento Eu tô se comunicando entre si bastante Realmente Ó o outro ali Toma, toma, toma Aí, ó Eu só não posso ir pro meio da... Ali Porque daí... Aí sim complica Se eu ir pro meio Aí, vem, 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 vem Aí, toma Aí, deu uma... Aí, ó Mais rabada nele Toma Caraca, quanta rabada eu já dei Eu achei que eu tava... Indo bem até, velho Toma Quase pegou Seis horas e meia depois E agora, velho Será que eu vou pra cima ou eu deixo quieto? Vamos se afastar, então Vamos correr Aí, ó Perfeito Vamos se afastar deles Eu tô muito machucado Mas se eu ficar ali é pior Ó, deitou também Beleza, desistiram Aí a gente conseguiu sair vivo Sério É, não teve ali uma... Tipo, derrota dos dois lados Mas a gente conseguiu sair correndo pelo menos Saí vivo no caso Muito bom Aí, perfeito Nossa, eu achei que ia ir pro Beleléu agora Mas não Aí a gente conseguiu Beleza, estamos bem Dá pra correr bastante A gente ainda tá bem tranquilo Vou tentar me afastar o máximo possível E aí a gente deita e recupera Muito bom Beleza, eu acabei andando bastante aqui Eu até já perdi mais vida Tô no meio do mato aqui escondido Já tá bem de noite agora Eu tenho que recuperar um pouquinho mais também da minha vida Antes de sair correndo E também esse sangramento tem que sair logo Espero que ele saia Eu não escutei mais os acros Acho que eles desistiram também Já que eles estavam bastante feridos Foi uma batalha bem intensa Foi bem acirrada Mas a gente conseguiu sair bem E sair vivo Mas bom, né? Então a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais e tchau Fui Eu só não vou dar um grito Porque eu não tenho certeza Se eles estão me seguindo ou não Então é isso Valeu Tchau